Agora é Família! Família! Não sei por que colocaram eu, né? Referência de família. Achei um tanto quanto irônico da parte deles. Não, eu fui criado só pela minha mãe. Eu tô pensando em ser pai, sabia? Recentemente eu tô com 34 anos. A sociedade começou a cobrar. Então eu tenho pensado muito sobre isso. E aí eu tenho pensado como que eu vou ser de pai. Porque eu não tive muito, como que posso dizer, de referência. Então eu não sei exatamente como é ser. Um amigo meu falou, Afonso, pra você ser um bom pai, basta você ser um pai melhor que o seu foi. Falei, caralho, tá muito fácil. É só eu ficar. Pronto. Melhor pai de todos. Não, quando eu tiver um filho, com certeza eu vou fazer a piada. Quer ver, eu vou fazer igual ao seu avô? Eu vou ficar toda hora fazendo isso. Fala, vou com o teu avô, vou com o teu avô. Não, não chora, não chora. Eu vou embora de verdade se você chorar. Não. Na verdade, eu acho que ser pai é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho pensado sobre isso. Tenho amigos que é pai. Muda a vida drasticamente. Então eu não sei se eu tô preparado pra ser pai. Mas eu acho que eu tô preparado pra ser padrasto. Padrasto eu acho que eu tô preparado. O quê? Padrasto é muito mais fácil, pô. É só você comer uma mãe. É só você comer uma mãe. Pra que que eu vou ser pai se tem um monte de seminovo? Pra que que eu vou fazer um do zero? Ué, chama reciclagem. Por que que eu vou... Gente, é muito melhor ser padrasto. É muito menos responsabilidade. Porque, por exemplo, o pai, ele tem um negócio que ele traumatiza. O padrasto não traumatiza. Se ele não abusar de você, ele não traumatiza. Ó, eu... Mas é verdade, eu tive seis padrastos. Nunca fiz nenhuma piada sobre ele. Um pai, ó o tanto de material que eu tenho. Tá entendendo? Porque quando você é padrasto, não tem tanta responsabilidade. Você tá ali, nem era pra você estar. Você fala, ó, tô aqui, nem devia estar aqui, ó. Não tem porquê. Não tem porquê eu fazer um 100% meu. Porque eu, para pra pensar, 50% na verdade. Porque imagina, eu tenho 50% meu, 50% de uma mina. E aí sai feio. Puta, imagina se sai feio. Se eu sou padrasto de uma criança feia, é só eu ir embora. Agora, ter filho feio, deve ser muito ruim ter filho feio. Tem gente na plateia que tem filho feio, sabe o que eu tô falando. Tem gente aqui agora, que tá assim, nossa, é ruim mesmo, é ruim ter... Eu não tô falando criança feia, porque a criança até 10 anos, quando é feia, é igual o Pug. Nós fazemos, a gente acha bonitinho. Tô falando 13, 14 anos. Sabe 13, 14, que é um adolescente... Feio, assim, ó pai, ó pai. Você, ó, para de chamar de pai. As pessoas em volta, é seu filho, é seu filho. Ele fala, não, eu não... Não sei se vale a pena. Sabe que podem trocar o seu filho na maternidade? Sabe que de cada 6 mil crianças que nascem, uma é trocada na maternidade? Isso é muito foda, essa estatística. Que pode ser que aqui, aqui tem 3, quase 4 mil pessoas. Pode ser que aqui tem alguém... Vocês nunca tinham pensado sobre isso. A partir de agora, pode ser que tenha alguém aqui, que era pra ser rico, mas alguém de Osasco pegou ele na maternidade. Já parou pra pensar isso? Isso deve ser muito triste, que era pra você vir numa família rica, do nada. Não, esse bagulho de família é foda, porque você não escolhe a família que você tá. Então, se você foi trocado, você escolhe menos ainda. Você só nasce e, de repente, você vai vendo sua família e fala, meu Deus, eu tô na pior de todas. Você começa a olhar em volta e você herda coisas que você já nasce devendo, às vezes. Devendo tanto financeiro quanto, tipo, genético. Ó, calvície. Veio do meu pai, hein? Meu pai falou, vou embora, mas vou deixar calvície pra você. Se sua mãe bebe e teu pai usa droga, você já vai nascer meio doidinho. Você já vai nascer meio doidinho. Você nasce com um pé na Cracolândia e outro no bar. Você nasce mais ou menos... Então, às vezes, você tá numa família, você tem que aturar ela e é isso. Agora, eu tenho uma pergunta pra vocês. Se você pudesse trocar de família, se você pudesse trocar de família, quem é que trocaria? Bate palma. Se pudesse trocar de família, quem é que trocaria? Bate palma. Pouca gente, pouca gente. E o Márcio, o Márcio... Se eu perguntar a mesma coisa, dia 26, pós-natal, pós-reunião com família, ia ser 50% da plata, ia falar, meu Deus, me leva, me leva da família. Quem é que trocaria de família? Você vai sair da sua família e vai pra outra. Quem trocaria? Bate palma, eu quero ouvir de verdade. Ó, já aumentou, já aumentou. Márcio, já entendemos que você trocaria também. Tá. Tá, vocês que bateram palma, vocês têm que entender o seguinte. Não sei se vocês entenderam igual os outros. Você vai trocar de família, mas é randômico, tá? Não vai ser tipo, eu escolho a família. Ah, eu vou pra família do Jeff Bezos. O bagulho é, lembra o Domingo Legal? Você aceita trocar? Uma mãe que só te critica, um pai que não te criou direito, um irmão meio pau no cu. Pela família da Suzane von Stoffen. Sim! É isso, é isso. É roleta, filho, é roleta. Vai ter a família muito boa e a família do Márcio. Vai ter tipo isso. Ah, vamos nichar mais. Quem é que trocaria só a mãe? Bate palma. Quem é que trocaria só a mãe? Bate palma. Tem umas quatro pessoas, é. Mas é que... É que mãe, mesmo se ela for pau no cu, ainda é mãe, né? A gente meio... Ah, tá, me gerou, é isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Quem trocaria só o pai? Bate palma, só o pai. Tem até grito, tem até grito, tá? Minha irmã, você é minha irmã, moça? Você gritou? Quem trocaria só os irmãos? Bate palma, só os irmãos. Caralho, os irmãos têm... Tem menos popularidade de qualquer outra pessoa. Sairia na primeira semana do BBB da família, eram os irmãos. Eu vou votar no meu irmão, questão de afinidade. Eu vou dizer, eu não trocaria ninguém da minha família. Eu não trocaria minha mãe, óbvio, que é a melhor pessoa que eu conheço disparado. Eu não trocaria meus irmãos, apesar de ser picareta e já ter passado a perna algumas vezes. Já tiraram o meu nome, então é melhor eu já estar com alguém que já sujou meu nome uma vez, do que alguém que pode sujar meu nome. Eu não trocaria nem meu pai, São Paulo. Nem meu pai. É? Por essa vocês não esperavam, né? Não trocaria. Já me rendeu muito dinheiro, não vale a pena eu trocar. Família, família, vamos lá. Eu não vou falar da minha, até porque eu não tenho. Eu vou falar, na verdade, na casa da minha noiva é o seguinte. Família dela, aquela família tradicional, o cara era quatro. E eu sei o que é o seguinte. Eu, por incrível que pareça, fico muito envergonhado lá. Eu sou envergonhado. Você tá na casa de outras pessoas e tal. E assim, sempre que eu tô lá, eu fico meio pá, fechado. Aí tinha um dia jantando, jantando e eu fico mais fechado do ano. Porque eu tô jantando, né? Porque eu gosto, eu gosto de arregatar, eu quero comer, pô. Eu gosto porque é vontade, quero pegar um bagulho ali e tal. E aí jantando na casa dela, eu tô até um bifinho maneiro ali que você não dá pra você falar. Oba, não, não dá. Né? Você fica ali meio na caralho, aquele bifinho maneiro. Meu sogro vai lá e crau, eu falo, olha lá, o desgraça. Se fosse na minha casa, já tinha, foda-se, é meu, é minha casa. Mas na casa dele tem que ficar ele lá. Aí a disposição da minha é o seguinte, eu envergonhadaço, comendo envergonhadaço. Isso de há dois anos com Beatriz. Ali eu envergonhado. Aí Beatriz aqui do meu lado, né? Tá aqui, imagina a mesa aqui, Beatriz na ponta da mesa, tal. Aqui é pagar a conta. Eu aqui, Beatriz. Sogro, sogra e a sobrinha da Beatriz aqui do lado da minha sogra. A minha cunha tinha deixado ela lá que ela foi fazer algum negócio lá, enfim, com o namorado, enfim. E aí, é, sei lá, foi fazer outra sobrinha, não sei o que eles foram fazer. Aí eu tava ali de boa, de boa, envergonhado como sempre e tal. Gente, Beatriz sabe. Só que Beatriz, ela tem um sério problema, é que ela ama, ama me zoar. Isso que eu me apaixonei nela, só que tem hora que é foda. Porque ela não tem limite, ela não tem limite. Município não tem limite, ela não tem. E aí, ela me viu já meio envergonhada. E aí ela tá, ó o silêncio, todo mundo comendo, silêncio. Do nada, Beatriz solta assim, nossa gente, vocês não sabem. O Marcio tem um fogo. Ele quer transar em qualquer lugar. Acho que é porque ele é de escorpião, e o escorpião ama transar. Essa foi a justificativa dela. E eu desesperado, eu falei, Beatriz, que é esse porra é esse? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? E o maior silêncio na mesa. Mó silêncio, fingindo todo mundo que não ouviu. Aí a sobrinha dela, tava sentada do lado da minha sogra, deu a volta na mesa, veio vindo na minha direção. Sobrinha dela, oito anos, tem a mesma altura que eu. Vinha vindo. Eu sentado, ela olhou pra mim e falou assim, Titio, ela me chamou assim, Titio, sabia que eu também sou de escorpião? Se você é de escorpião e gosta de transar, então eu também gosto, eu quero transar. Oito anos. Oito anos. Eu falei, não, não é assim, meu amor, não é. Você é nova pra transar. Mas eu sou de escorpião, eu quero transar. Eu falei, tá vendo, Beatriz, o que você fez? Para de rir. Não é pra rir. É rindo, tá rindo. Os pais dela, um silêncio. E ela rindo. Eu falei, não é assim. Você tem que, meu Deus do céu, não pode. Você tem que esperar ficar mais velha. Ela, não, não vou esperar, eu quero agora. Se eu sou de escorpião, eu quero agora. Eu sou imediatista. Uma criança de oito anos falou, imediatista. Eu falei, essa vai transar com nove mesmo. Essa vai... Ela falou, e outra, a menina na minha sala tem a gláucia. A gláucia na minha sala é de escorpião também. Amanhã temos aula, eu vou chamar ela pra transar comigo. Eu falei, meu amor, deixa eu te explicar um negócio. Não é assim que funcionam as coisas. Deixa eu te explicar. Você tem que ficar mais velha. E não é assim escolher. Só uma pessoa que, pá, é ela e já era. Você tem que gostar da pessoa. Tem que ter uma afinidade. Eu vou te explicar. Vamos lá. Que nem a titia. Eu e a titia, estamos doidos. A gente decidiu ficar junto pro resto da vida. E aí eu escolho ela pra transar comigo pro resto da vida. É exatamente isso. Então eu escolhi ela pra transar com ela. Aí meu sogro falou, vocês transam? Falei, não. A gente vai esperar casar. Esperar casar depois de casar, né? E Beatriz olhando e falando, não. Aí eu falei, não é. É Beatriz. Ai, meu Deus do céu. Ela tá vindo, titio. Vocês transam? Aí eu falei, mas titio, ela não é de escorpião. Por que que ela não é de escorpião? Eu falei, não é, menina. Você não precisa escolher alguém de escorpião pra... Ai, meu Deus do céu. Falei, mas titio, ela é virgem. Aí meu sogro falou, ela é virgem. Eu falei, meu Deus do céu. Só um segundo. Dá um tempo. Come aí. Seguinte, deixa eu te falar um negócio. Não precisa escolher o signo pra falar. Não é. Qualquer signo, dá pra transar com qualquer signo. Não tem essa regra. Ela falou, meu Deus, então eu posso transar com a sala toda. Olha as ideias. Falei, não, caralho. Não é a sala toda, pô. Meu Deus, para de rir, Beatriz. Tu tá criando um monstro. E aí a sobrinha dela sai correndo pela casa, falando... Eu vou transar com a sala toda. E aí... Falei, olha o que você fez. Olha o que você fez, Beatriz. A minha tá querendo transar com a sala toda. Aí foram lá. Minha sogra foi lá. Calma ela e tal. Segurou. E eu num puta de um constrangimento do caralho. Pá. Conclusão. Dia seguinte, vem a minha cunhada. Nós tavam tudo na casa da minha sogra de novo. E minha cunhada foi lá também. Minha cunhada vem com um bilhete desse tamanho da professora dela. Desse tamanho, anexo à folha do exercício. A folha do exercício tava exatamente assim. A primeira pergunta é ela. O que você quer fazer quando você crescer? Letra de mão em lápis. Bonitinha letra de criança. Tava assim. Eu quero transar com todo mundo. A minha cunhada, desesperada, vermelha, olhou pra Beatriz e falou assim. Beatriz, eu deixo essa criança aqui pra jantar. Olha o que você fez. Olha isso aqui, Beatriz. Juro pra vocês. Olhou e falou assim. Meu Deus. Ela escreveu transar com Z. Calpeu, Ra. Aí, tem alguém aqui que considera os amigos mais pais da família do que vários primos da família? Sim ou não? Sim. Então, eu quero hoje, no tema família, falar do meu irmão Filipim, que é da minha família de amigos, tá ligado? Primeiro de tudo, eu queria que vocês soubessem que o Filipim é meu amigo desde os 14 anos de idade, tá ligado, mano? E foi com ele que eu aprendi a não confiar na frase. Vem aqui em casa, a amiga da mina que eu tô pegando trouxe uma amiga da hora. Não acreditem nisso. O Filipim é um ano mais velho que eu, ele tem 34 anos, ele tá com três filhos, transou só duas vezes. É o pau mais fértil do Brasil. Pega um celular simples, passa no pau dele e volta dual chip. E a melhor parte de ser amigo do Filipim é porque os nossos amigos, eles são engraçados naturalmente pra gente, sim ou não? Sim. E eu acho tudo que o Filipim fala muito engraçado, tá ligado, mano? Tipo assim, ó, teve o dia que a gente tava na casa dele, aí tava sentado na rua, assim, na frente da casa dele, e aí passou um morcego, tá ligado? Da árvore até uma casa abandonada. Aí eu falei, carai, Filipinho, você viu o tamanho do morcego? Ele falou, Big, imagina a gente olha pra casa e sai um maluco assim, ó. Falei, mano, você é idiota. O que que você fala? Ele falou, aí, Crepúsculo, não viaja não, hein? Filha da puta! Tá parecendo o episódio do Breaking Bad. Parecendo o episódio do Breaking Bad, porra. Pô, vocês tão vendo tudo isso aí? Vocês tão vendo a mosca? Sim! Meu irmão, essa porra dessa mosca, ela comeu o quê? Oi, ela tá treinando com o Cariane, essa desgraça. Não, ela passou, ela tava de segunda, porque ela tava assim, ó... Se tiver uma montada na outra, vai assaltar nós igual dois caras numa moto. Será que ela é fã? Eu acho que ela comprou... Aí voltou a fila! Não posso perder. Ó o Afonso, 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 ó o Afonso! Ó o Afonso, ó o Afonso! Até a mosca voltou e o... É por essas e outras que eu prefiro ser padrasto. Falei pra você, não liga pra ele. Esse é o clima da nossa família, entendeu? Nós quatro e o mosquito. Lá vem de novo, vai! Imagina a mosca voando perto da sua cabeça, mano, olha o tamanho desse... Permissão para pousar. Estou sobrevoando o Guarulhos. Você quer também, não, estou vendo o que você quer, você quer, você fala. Imagina a mosca super voando o Marcio. Esse moleque é rebaixado, hein? Não, está tudo bem, está tudo bem, é nóis, caralho. Mosquito olhando e falando, caralho, de uma ponta a outra dá 200 de Uber. Esse... Espera aí, pensei em uma. De uma orelha à outra tem um graal no meio do... Aí, vai tomar no cu de vocês também? Agora que eu tô vendo, e aí, vocês estão entrando no desbarato? Olha o Marcio lá atrás, eu não vou fazer nenhuma piada. Eu já fiz minha parte. Eu não vou lá, não. Nada mesmo, amigo. Nada mesmo, amigo. Ai, ai, ai. Aí, podemos? Podemos ou não? Sim. Música... Filha da puta. Pegou? Filha... Não, ele não tá... Não, eu tô no episódio do Chaves. O mosquito chegando pros pernilogos e falou, falei pra você que ia participar, viado. Porra. É só voar, cuzão, eles não acertam, não. Olha lá, dos três usa óculos e o outro a cabeça é gigante. Ai, meu Deus. É esses bagulho que a gente faz virar família, né? Essa intimidade com os amigos, sim ou não? Sim. O Felipe é um moleque que, tipo assim, qualquer coisa que ele fala, eu já acho naturalmente engraçado. Por exemplo, teve um dia, agora ele tá viajando pra caralho comigo pra fazer o show, tá ligado, mano? E aí, porque há três anos atrás eu tinha perdido ele, tá ligado, pra igreja. Aí ele encontrou Jesus e voltou. E aí, esses dias a gente foi pra... A gente tem... Eu e o Alfonso, junto com o Nando e o Bart, o Feta, a gente tem um Porto Alegre Comedy Club. A gente foi pra Perrugando do Sul fazer o show lá e o Felipe foi comigo. Aí ele nunca tinha andado, tipo, de avião a ponto de se sentir confortável, tá ligado? Aí deixei ele na janela. Só pra vocês verem como é que o Felipe é engraçado, tá, meus irmãos? O Felipe tá aqui. Aí o Felipe começou a fazer os comentários assim, ó. Sentado, né? Aí o Felipe, tá tudo bem? Ele, de boa, caralho. Oxe. De boa, pô. Aqui é de boa. Andou, 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 voou. É isso, né? E o piloto? O piloto veio? Ele deve tá aí. Aí a gente tava na saída de emergência, aí passou o aeromoço, parou do nosso lado e falou, ó, qualquer coisa que acontecer eu posso contar com vocês pra abrir a porta? Felipinho, no alto? Falei, Felipo, cala a boca. Qualquer coisa a gente ajuda. A mina sai, Felipinho, você conhece essa mina aí, big? Se ela vai querer abrir a porta é porque ela sabe de alguma coisa. Falei, fica quieto. É, é bagulho padrão deles. Aí decolou, decolou. Ele falou, carai, da hora, né, big? Falei, da hora. Aí ele falou, parece o Play Center, né? Falei, tem nada a ver. Aí teve uma hora que ele chegou pra mim e falou assim, ó... Não, o piloto falou, atenção tripulação, estamos a 700 km por hora. Só dá o Felipinho. Eita, porra! Imagina de moto! É maravilhoso, cara, porque ele é muito natural, ele comenta essas coisas, tá ligado? Só pra você ter noção, teve uma hora que ele olhou pra baixo, ele abriu aqui, ó... Ele falou, carai, big, se liga. Cara, essa casinha fica pequenininha daqui, viadó. Aí começou a passar no oceano, assim, mar, tá ligado? Aí o comentário que ele faz. Aí, big, se liga. Dá pra morrer de sede, não. Ó o tanto de água, só filtrar. Ó ele, só filtrar. Aí, do nada, ele falou assim, aí, big, pode falar um bagulho? Se por um acaso a moça pede pra abrir agora porque o avião tá caindo, a gente aproveita que tá cheio de água, viada, a gente vai fazer o seguinte, vou dar logo uma pesada na porta, a porta vai sair, vou olhar pra todo mundo que tá gritando e vai falar, calmou! Porque pro Felipinho, se o avião tá caindo e ele fala, calmou, as pessoas sentem e fazem, não, demorou. Quando eu falar, calmou, big, eu vou esperar chegar pertinho da água, aí a gente vai pular junto, você vai primeiro que sua cabeça já abre espaço, tá ligado, no mar, e a gente vai mergulhar tão forte que a gente vai sair em pé na areia. Esse é o Felipinho, juro que eu não inventei nada. Aí eu falei pra ele, Felipe, tem um bagulho, como é que é o nome? Física. Por conta da velocidade, o peso da massa e o impacto, a parte líquida vai parecer sólida, porque a gente tá muito rápido. E aí quando a gente bater o pescoço, vai quebrar na hora, a gente vai morrer, meu irmão, não adianta. É quase impossível sair vivo de um bagulho de avião assim. Aí ele, aí é ruim, né? Eu falei, aí é ruim. Aí ele ficou pensando, olhou pra mim e falou, então, B, quando a gente pular, a gente vai descer assim, ó. Olha só, família, obviamente eu vou falar da pessoa mais importante que eu mais amo nessa vida, a minha filha, a Alícia, e vou falar uma coisa pra vocês, recomendo, viu? Tenham filhos, senhoras e senhores, é legal demais, eu amo ser pai. Quando eu falo também tenham filhos, não é no plural, né? Um só tá ótimo. Ah, de nascer os gêmeos, anuncia um deles, tá ligado? Devia ter um site, né? Um OL Filho, tá ligado? Desapega, desapega, OL Filho. O pai do Afonso na capa do site, assim. Adoro, adoro ser pai. A única coisa que tem me incomodado da Alícia, que ela faz cinco anos agora, e ela tá na fase da Peppa, senhoras e senhores. Quem tem filho sabe, quem não tem filho não sabe que é a Peppa, vou explicar agora pra vocês, a Peppa é uma porca vagabunda, que é engarrombada, puta de um desenho mongoloide do caralho, tem um ódio daquela porra, que é uma porca que para na frente da outra porca e faz assim... Aí a outra porca fala aí... E é só isso a porra do desenho. Os pais que tão vendo vai dando um ódio dentro do coração, assim. Dá vontade de entrar na TV, pegar a Peppa e falar, volta pro feijão arrombada, aqui é o seu lugar. Eu odeio de verdade, me incomoda muito. Aí eu fui desabafar com um amigo meu que tem filhos, falei, meu irmão, como é que você superou a fase da Peppa? Ele me deu uma dica, falou, Diz, sabe o que você tem que fazer? Levar a Alícia no show da Peppa, porque ela vai ver o show e depois vai dar uma acalmada, tá ligado? Vai desencanar um pouco. E eu pensando, a Peppa faz show? E a resposta é, faz! Ela é tipo nós, tá ligado? Ela sobe no palco... Quinhentos reais a porra do ingresso, cara. Mas como eu disse, eu amo minha filha, eu falei, vou levar porque ela gosta, vai ser uma experiência da hora. Levei a Alícia no show da Peppa, essa história que eu queria contar. A minha esposa até foi junto, nem convidei, mas quis ir. É bom que pelo menos a gente racha o Uber, né? Aliás, vocês sabiam que na África todo Uber é black? Não, que de Lopes é cultura também, né? Pelo amor de Deus. Às vezes as pessoas olham, só um babaca falando merda ali, não, traga ensinamento. Mas enfim, show da Peppa. Colamos lá no show da Peppa, comecei... Mano, teatro lotado, umas mil pessoas no teatro, cheio de crença. A Peppa entrou no palco, começou a cantar... E as criancinhas... Aí teve um pai fazendo... Falei, não, irmão, não, aí não, não, não. Zoado, zoado, para. Nessa que começou o show, tava um casal chegando atrasado com a filha deles, tava eu sentado, a Alícia aqui no meio e minha esposa, né? Eles passaram na nossa frente pra sentar do nosso lado. Só que a Alícia, ela tava tão entretida que ela não percebeu o casal passando com a criança, tá ligado? Ela só percebeu quando acabou a primeira música, que ela olhou assim pra mim e falou, Paisão, me chamam de Paisão, né? Paisão, muito legal! Ela olhou pra mãe dela, eu não sei como ela chama, acho que é mãe, nunca reparei. Ela falou, mãe, muito legal! E só nessa hora que ela viu que tinha uma criancinha ali do lado. Então imagina que a reação da Alícia foi isso, feliz da vida, vem da Peppa. Olha pro pai dela, feliz da vida. Olha pra mãe, feliz da vida. Ela vê a criança, ela faz... Nossa! Como você é feia! E naquele dia eu descobri. A minha filha gosta de ofender as pessoas. Onde é que ela tá aprendendo esse tipo de... É a Peppa, eu disse que essa Peppa não prestava. Só que na hora que a Alícia falou isso, ficou um constrangimento. Sabe aquele silêncio assim, de segundos que parecem horas? A mãe da menina não sabia o que fazer. Minha mulher com cara de gol contra. E eu segurando o riso. Aí minha mulher desesperada. Ai mãe, desculpa, ela tá brincando, filha. Não fala isso, Diego. Briga com ela. Eu falei, por quê? Ela chamou a menina de feia. Eu falei, tá, e o que que tem? Ela não pode falar isso. Eu falei, tá. Ela não pode falar isso. Essa criança é meio feinha mesmo. Só ela quis ter orelha, mano. Aquela mãe pariu o Marquito. Você tem noção disso? Para de falar merda. Briga com a sua filha que você fala de educação, tá? Mas você prefere o que? A criança mais educada ou mentirosa? Não dá pra ter tudo. Ela falou, para de falar merda e briga com ela. Eu falei, tá bom. Alícia. Filha. Alícia. Presta atenção que eu vou te falar, tá, filha? Fiquei bem chateado agora. O que você fez agora, minha filha? Foi muito feio. Ela, feio igual aquela menina? Eu falei, não. Exatamente sobre isso, minha filha. Você nunca, em hipótese alguma, pode chamar uma pessoa de feia. E a Alícia, ela é tão desgraçadinha. Que ela sabe os momentos que ela vai se foder, tá? Ao invés dela reconhecer e pedir desculpa, não. O que ela faz? Te joga junto pro buraco. É tipo macarrão e goleiro Bruno, unidos até o final. Porque ela poderia ter falado qualquer coisa. Ela olha pra mim e fala, mas paizão, você chama a vovó de feia? É minha mulher, você tá chamando minha mãe de feia? Eu falei, foca na criança, aquela que tá ofendendo os outros. Decide com quem que você vai brigar, caralho. Aí do nada começou um puta de um debate, minha mulher na porra do teatro. E por que eu tô contando essa história? Porque a gente tá num momento da vida, do mundo, que as pessoas tão muito estressadas, muito puta com tudo. Eu acho que tem gente boa ainda no mundo e a gente precisa valorizar as pessoas boas que existem, tá ligado? Porque a gente tava discutindo feio, acabando com o momento especial da nossa vida. Quem veio apaziguar as coisas, acalmar a situação, mano? A mãe do Vecna. Porque na hora... Ela... Ela levantou assim e falou, gente, calma, é criança. Pô, eu tenho filha também, sei como é. Criança faz essas coisas pra deixar os pais desconfortáveis, deixar a gente brigando. Mas tá tudo bem, não deixem se estragar o dia de vocês. Não tem ninguém bravo aqui, não tem ninguém puta aqui. Fica tranquilo, que tá tudo bem. E esse foi o erro daquela mulher. Porque até então, a Alicia só tinha visto a filha. Na hora que essa mulher me levanta, que ela veio na direção, a Alicia fez... Eita porra! Você é feio igual a sua mãe. Minha mulher, pelo amor de Deus, Diego, cala a boca da sua filha. Fiquei, cala a boca. Vou tirar essa criança daqui. Na hora que ela vê o pai, fudeu, cara. Muito obrigado, senhoras e senhores. Nós somos os quatro amigos. Essa foi a fila de piada. Obrigada. 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 Tchau.